Programa Edmais com Bia Castro e Thalita Gaia. Oferecimento Mariana Brumatti Biomedicina Estética, VS Viagem, Moda Estilos. E agora eu vou fazer uma pergunta pra você aí de casa. O que você faria pra estar bem pertinho do seu ídolo? Estivemos no show do gigante Léo Santana e a Thalita fez essa mesma pergunta para os seus fãs. Olha só o que eles responderam. É com você, Thalita. Estou aqui com a Gabriele. Gabriela, fale pra gente, o que você faria pra estar com o Léo Santana neste momento? Ai, gente, eu faria tudo. Sou apaixonada por aquele homem. Vamos fugir comigo, Léo Santana. Ai, gente, eu faria de tudo. Que aquele homem é maravilhoso. Sou apaixonada por aquele homem. Wesley, conta pra gente. Você é fã do Léo Santana? Demais. Daniela, eu tô aqui, hein? E o que você faria se você tivesse a oportunidade de estar com ele neste momento? Eu chamava ele pra ser o meu contatinho e levava ele para o mundo. Oi, te liguei, né? Me tava com o Padinho. Tudo bem? E você, tudo bem? Tudo ótimo. Que alegria ter você aqui no programa, Léo. Obrigado. Alegria toda minha. Seja sempre bem-vindo. Parabéns, Casa Nova. Deus abençoe aí. Tamo junto. Obrigada. Bom, o contatinho, né? A música mais tocada aí. Não tá no momento. Tá na boca da galera. Com parceria com a Anitta, né? Pois é. Minha primeira parceria com a Anitta. Até então nunca tínhamos gravado nada juntos. Já cantamos em alguns lugares, porém nenhuma canção, de fato, juntos. E a primeira já tem esse sucesso, né? Quase 100 milhões de visualizações. Top 10 no Spotify. Uma das mais executadas nas rádios do país inteiro. Fico feliz. A Anitta realmente tem sido uma bênção, assim, do Brasil pro mundo, né? Ela que costuma dizer que o que ela toca vira ouro. E com essa canção não tá sendo diferente. É uma parceria que realmente deu certo. Ela abraçou a música. Tem divulgado bastante. Toca nos shows. Isso sim é parceria, literalmente, assim. Não adianta você só gravar com o artista, tipo, ah, gravei, obrigado, valeu. Tem que ter essa força de ambos. Os dois vestirem a camisa, divulgar. Ela tem sido muito parceira com isso. Nem à toa que a música é um sucesso. E hoje, sexta-feira, lançamos a primeira parte do DVD. Você tá sabendo? É, lançamos oito canções, incluindo a carro-chefe dessa primeira parte, que é Crise de Saudade. Quem nunca teve uma recaída, né? E essa música fala muito sobre isso. A gente vai estar tocando pela primeira vez aqui em Betinho hoje, exclusivo. Nunca tínhamos feito em nenhum outro lugar. Então, hoje, Betinho, Crise de Saudade, pra todos vocês de Minas Gerais. Quando eu pergunto a vontade de ligar, e se eu ligar eu sei que não vai atender, e se não atender aí eu vou chorar, e se eu chorar eu bato a bebê, Minas Gerais eu vou com você. E em fevereiro tá voltando com o Baile da Santinha, né? Mais uma edição do Baile da Santinha. Feliz, os comentários estão sendo incríveis. Incríveis, tô acompanhando pela rede. Eu que sou viciado, pra caramba. Tem que estar sempre lá dando uma olhadinha, e realmente a galera tá na expectativa. Então, mais uma edição em fevereiro do Baile da Santinha, e com o Fendeu será de sucesso também. É isso aí. Muito obrigada, Léo. Seja sempre bem-vindo. Beijo do gigante. Tchau, tchau.